Acompanhem esta grande reportagem de Elidiane Silva e Bianca Esteva. Na cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Espírito Santo, Brasil, nasceu um coração da Jesus Mestre, na qual Deus escolheu duas servas com amor e muita coragem para cumprir missão por um mês em Angola. Elidiane Silva e Bianca Esteva. A África perdido, socorro. Quando a Somália ingere aclamando um pouco de amor, vou fazer tudo o que eu posso fazer, eu vou. Na cidade de Lubito, Angola, onde encontra-se o embrião da Jesus Mestre, numa única missão, porque o amor atrai quem precisa, não tem dificuldades. O DJ Luiz vai botar uma musiquinha e todo mundo vai dançar. Quem vai dançar, né, por favor? Agora nós vamos entrevistar algumas mães que também são servas de beijos. Essa é uma festa, a paz, fala pra mim, o que você acha da festa, qual a parte que você mais gostou? É, eu vou achar uma maravilha, a festa tá boa, foi organizada. A parte que eu quero mostrar pra vocês, a parte que as mães dançaram. Depois do Gato das Mães, pela parte que eu mais... E até a próxima. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma missão. Eu sou a missionária Lidiana Silva, sou brasileira, mas estou aqui em Angola em uma grande missão. Deus que mandou, viu? Tá bem, filho. Tá bem, filho. Eu vou... Deus me quer pras nações Como ouvirão se não há quem pegue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? E nós vamos agora procurar a beneficiária chamada Avó Miquelina Malesco. Eu vou... 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 Ok! Amã! Diz o acúma! Sua acúma, amã! Sua acúma, amã! Sua acúma! Ya! Amém! Diz o acúma! Diz o acúma! Eu vou! El Salvador tá chorando por salvação Romênia, Arábia, Saudita, o Iraque esperam por nós Como o homem é que protege a Albânia pra China Eu vou Pelo chão do Brasil Eu vou Me pegue Vou pregar se ninguém se dispõe a ir A instrução de hoje está em Marcos, capítulo 16, versículo 14 A lição que nós aprendemos aqui É que não importa o tempo que estamos caminhando com Jesus Cristo Não importa quantas vezes nós vamos à igreja durante a semana Deus, Ele está preocupado com o nosso coração E Jesus Cristo ali, Ele está mais uma vez Reprovando a infregulidade dos discípulos Que mesmo os discípulos terem vivido milagres Ao lado de Jesus Cristo Mesmo em terem sido chamados Diante de circunstâncias A dureza do coração deles naquele momento Estava dominando cada um deles Quando a pessoa fala Eu sirvo Deus Eu dou Deus As pessoas Elas têm que servir Elas têm que ser exemplo Elas têm que dar exemplo Elas têm que vivenciar Aquilo que viveu diante de Deus Como morrerão se não há quem Onde é oas têm que servir Parabéns, missionária Elidiana Silva e Bianca Esteban por todas as conquistas em Angola Elidiana Silva Elidiana Silva Elidiana Silva